tela. Bom, já estamos gravando, pessoal, então, por favor, registrem a presença de vocês na aula de hoje. Isso. Enquanto isso, eu vou compartilhar a tela. Bom, a gente vai continuar, na aula de hoje, hoje a gente vai continuar a aula passada, que foi dedicada a uma introdução aos escoamentos turbulentos, a turbulência em fluidos. Então, a gente continua, na aula de hoje, exatamente esse assunto, introdutório a esse tópico avançado da mecânica dos fluidos, que é a turbulência em fluidos. Muito bem. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a origem da turbulência e sobre a modelagem, a modelagem da turbulência, a modelagem matemática da turbulência. Como vocês já sabem, qualquer dúvida, interrompam, me interrompam. Às vezes eu não estou ligado o tempo inteiro no chat, então, por favor, se for necessário, abro o microfone para chamar a minha atenção. Bom, então, vamos lá. O que seria a origem da turbulência? Na aula passada, eu comentei com vocês sobre a teoria da instabilidade hidrodinâmica, né? Introduzida por Osborne Reynolds, né? Onde diz que, basicamente, você, para ter a transição do regime laminar para o regime turbulento, você precisa injetar no escoamento laminar uma perturbação, né? Que pode ser infinitesimal, e essa perturbação, né? Por uma razão dinâmica, ela pode, basicamente, ser dissipada, ela pode ser dissipada pela viscosidade do próprio fluido, ou ela pode, essa perturbação, ela pode ser amplificada, né? No espaço ou no tempo, de forma exponencial, levando a transição do regime laminar para o regime turbulento, tá? Muito bem. Então, o que nós vamos estudar hoje? Essa amplificação dessa perturbação, ela pode levar a alguns fenômenos que a gente chama de instabilidade hidrodinâmica. Essas perturbações, ao serem amplificadas no espaço ou no tempo, ou em ambos, né? Podem levar a algumas estruturas, né? Vorticais, por exemplo, algumas estruturas de escoamento, né? Características e ordenadas, né? Que estão relacionadas, né? A instabilidade hidrodinâmica, que leva à turbulência em muitas situações. Certo? Para que a gente possa estudar esses fenômenos de uma forma organizada, para que a gente possa compreender os mecanismos físicos relacionados, né? A essas instabilidades hidrodinâmicas, né? A gente costuma separar os escoamentos em algumas classes, né? Nesse caso, nós vamos separar na aula de hoje os escoamentos em quatro classes, né? Seriam os escoamentos cisalientes livres, classe 1, os escoamentos parietais, classe 2, os escoamentos devidos à convecção térmica, classe 3, e escoamentos sob rotação, classe 4, tá? Há outros, tá? Há outros. Mas vamos focar nossa atenção nessas quatro classes de escoamento, tá? Muito bem. Falando dos escoamentos cisalientes livres, né? Escoamentos cisalientes livres é quando ocorrem perturbações ou instabilidades que se desenvolvem, né? Entre duas camadas do mesmo fluido, entendeu? Não há, por exemplo, a existência de uma parede, né? Próxima a esse escoamento. Não há isso, tá? Esses escoamentos cisalientes livres, né? Eles podem ainda ser subdivididos em, por exemplo, um, camadas de mistura, dois, jatos, três, esteiras, né? Outra coisa interessante a respeito desses escoamentos cisalientes livres, né? É que eles transicionam, né? Do regime laminar pro regime turbulento a números de Reynolds relativamente baixos. Por exemplo, Reynolds da ordem de 10, de Reynolds da ordem de 1, né? Reynolds baixos, né? Esses Reynolds de transição são, tem valores baixos, né? Em comparação com outras classes de escoamentos. Por exemplo, camada de mistura. Imaginem a seguinte situação, né? Imaginem que eu tenho no mesmo fluido, no mesmo fluido, eu posso identificar duas camadas com velocidades diferentes. Então, se é o mesmo fluido, é a mesma densidade, é a mesma viscosidade, né? Só que eu percebo, né? Que, por exemplo, nesse diagrama, eu tenho uma camada superior, né? Com uma velocidade U1, né? Que é maior do que a velocidade da camada inferior, que tem velocidade U2, né? Existe aqui uma napa cisaliente, né? Que a gente verifica entre essas duas correntes, né? Que a gente pode chamar de camada cisaliente, dentro da qual a gente percebe um, né? Um ponto de inflexão, ou seja, um perfil de velocidades que é, grosso modo, instável, tá? É um perfil de velocidades instável. A gente lembra aqui do perfil de Rayleigh, né? Esse ponto de inflexão é uma, digamos, uma maneira da gente identificar, né? Um perfil de velocidades que seria instável, né? Para muitas situações práticas. Muito bem. O que acontece quando a gente tem, por exemplo, uma camada de mistura em desenvolvimento temporal? Então, fixa um espaço no tempo, fixa um espaço no seu campo aleriano de observação, um ponto de observação no espaço, e vamos verificar como que essa napa cisaliente se desenvolve, tá? No tempo, né? Que é exatamente o que a gente tem aqui embaixo. A gente tem a nossa napa cisaliente, a camada superior com velocidade, maior do que a camada inferior de fluido. Lembrando que é o mesmo fluido. Muito bem. O que acontece com essa napa cisaliente sujeita a um perfil de velocidades instável, como esse que aparece ali em cima, né? Ao longo do tempo. Bom, o que se percebe é que se eu injetar, olha, mas isso aqui é importante, se eu injetar uma perturbação, ainda que infinitesimal, entendeu? E podemos chutar que essa perturbação poderia ser senoidal. Senoidal. O que a gente percebe? A gente percebe um fenômeno invícido que leva à instabilidade hidrodinâmica. Esse fenômeno, ele foi teorizado por Batchelor, no seu livro Introduction to Fluid Mechanics, que é um livro, na verdade, bastante profundo, apesar do nome. E é um fenômeno invícido, isso que é interessante, tá? É um fenômeno não viscoso. Veja bem. Pensa aqui comigo, ó. Digamos que eu tenha injetado aqui, nessa napa cisaliente, uma perturbação. Lembre-se que nós estamos fazendo uso da teoria da instabilidade hidrodinâmica. Então, já haveria uma perturbação injetada por alguma fonte mecânica qualquer. Então, a gente vê aqui uma senoide. Bom, o que a gente percebe? Vamos analisar só a camada superior, tá? Vamos analisar só a camada superior. O que a gente observa? Olha só. Primeira coisa. Nessa região aqui, relacionada aqui à crista da onda, eu acabo tendo uma espécie de aceleração local do escoamento. Ou seja, eu percebo aqui, também nesse sinalzinho de mais, eu percebo que é uma velocidade, uma velocidade mais alta aqui, pelo próprio confinamento do escoamento. Pensa numa linha de corrente passando aqui próxima, tá? Uma linha de corrente passando aqui próxima dessa napa cisaliante. O que acontece? Nessa região aqui da crista, a linha de corrente tende a ter uma velocidade maior do que, por exemplo, nessa região aqui do vale, onde a gente percebe, talvez, uma sessão transversal maior para o escoamento, consequentemente, uma velocidade menor. Opa, então o que acontece? Lembre-se, da equação de Euler ou da equação de Bernoulli, que é a equação de Euler integrada sobre uma linha de corrente. O que acontece? Nessa região aqui de maior velocidade, a gente acaba tendo menor pressão, tá vendo? Uma pressão que tende a puxar essa crista para cima, na direção ascendente, entendeu? Por outro lado, nessa região do vale, onde a pressão é maior, eu acabo tendo uma pressão que tende a empurrar essa napa cisaliante para baixo, Então, acabo tendo na crista uma força vertical ascendente e na região do vale tem uma força vertical descendente, entendeu? Correto? Algo semelhante ocorre também na camada de fluido inferior, tá vendo? Aqui no caso, menor pressão, na crista invertida, e no vale invertido, maior pressão. Então, notem que ambas as correntes influenciam nesse processo. Certo? Só que tem uma outra questão que se impõe, que é, olha só, compara aqui os vetores de velocidade, a velocidade na parte superior da napa cisaliante é maior que na parte inferior. Então, não vai acontecer simplesmente essa tendência de aumento da amplitude da senoide, entendeu? Devido a esse efeito invícito, previsto pela equação de Euler. Não, senhor, acontece uma outra coisa. devido a diferença de velocidades, devido a essa velocidade relativa entre camada superior e inferior de fluido, começa um fenômeno de enrolamento, entendeu? Começa um fenômeno de enrolamento dessas camadas. Em outras palavras, é como se a napa cisaliante começasse a se enrolar, né, formando essas células, tá vendo? Características, né, desse tipo de instabilidade hidrodinâmica. essa é a estrutura, né, a estrutura organizada que eu, a qual me referia. Eu me referia a essas estruturas, inclusive, instáveis, né, na aula passada também. Então, a gente percebe claramente a formação dessas células, né, e esse tipo de instabilidade já foi teorizada e já foi estudada por dois grandes expoentes da ciência, né, um, o Lord Kelvin, né, e o outro, o Helmut, ambos eles estudaram esse fenômeno, né, do ponto de vista físico e matemático, né, e hoje esse tipo de instabilidade, esse tipo de mecanismo, né, de propagação de uma perturbação que produz essas células é conhecida como instabilidade de Kelvin-Helmut, né, e é uma equação, inclusive, que relaciona, né, essa disputa entre uma força inercial que tende a romper, né, o padrão, o padrão, é, do regime laminar, né, dando início à turbulência, né, e que se, e a força que se contrapõe à força inercial é justamente a força restauradora, né, da gravidade, que tende a manter fluidos com densidades diferentes, por exemplo, estratificados, né, né, e tendem a manter o escoamento, é, digamos, estratificado, né, ou segregado, e laminar, no caso, como um escoamento estável. Sim, a gente pode pensar, por exemplo, que a, o fluido que se encontra aqui embaixo, talvez tenha uma densidade superior ao fluido que escoa na parte de cima, né, essa é uma situação comum, né, na prática. Nesse caso, é, realmente, a, a, o estudo da instabilidade Kelvin Helmholtz leva a um critério de transição que acaba sendo essa disputa, né, entre forças inerciais e forças gravitacionais. Tá? Aqui tem uma simulação numérica de grandes escalas, né, que mostra esse desenvolvimento temporal, né, dessas células de Kelvin Helmholtz, né, que são, digamos, o princípio da turbulência. Isso não é turbulência, tá, gente? Isso é a origem da turbulência, ou seja, é o mecanismo através do qual o regime laminar transiciona para o regime turbulento. Tá claro isso? Sempre vou dar uma olhadinha aqui pra ver se vocês têm, digamos, alguma dúvida, né? Obrigada. Porque exatamente, eu não tô conseguindo sair daqui. Ah, já sei. Então, agora eu saí. Então, se tiver alguma dúvida, é sempre bom vocês me alertarem, talvez fazendo algum, abrindo o microfone, porque às vezes eu não tô vendo, tá? O chat. Eu não tô atento ao chat, às vezes. Mas eu sempre tomo uma olhadinha. Certo, gente? Aqui vocês têm alguns exemplos de camada de mistura, né, com formação de células de Kelvin Helmholtz, né, através do desenvolvimento temporal da instabilidade. Aqui, por exemplo, é uma fotografia, né, de um escoamento atmosférico, naturalmente. Pra tirar uma foto dessa, o fotógrafo tem que ter muita sorte, porque realmente você tem que ter um traçador pra visualizar a instabilidade, o desenvolvimento temporal da instabilidade. Nesse caso, por acaso, entre duas camadas cisaliantes atmosféricas, né, havia uma nuvem entre essas camadas, ou seja, na napa cisaliente, por coincidência, né, havia essa nuvem que serviu de traçador. Então, a gente vê aqui, claramente, a formação dessas células de Kelvin Helmholtz, né, num escoamento que se observa na natureza. Tá bom? Muito bem. Você também pode ter um outro tipo de desenvolvimento desse tipo de instabilidade em camadas cisaliantes, só que agora no espaço, né, um desenvolvimento espacial, né. Nesse caso, você tem que analisar o desenvolvimento dessa instabilidade, né, à medida em que os escoamentos se desenvolvem no espaço, né. Nesse caso, né, os escoamentos se dão aqui da esquerda pra direita, né, você tem aqui vórtices, né, contra-rotativos e a formação dessas células, né, de instabilidade, nesse caso, uma instabilidade espacial, né. Aqui é uma comparação interessante entre uma simulação numérica de grandes escalas e essa mesma camada de mistura em desenvolvimento espacial observada experimentalmente. Tá bom? Na parte de baixo é experimental, na parte de cima é numérico. Né. Então, assim, a maneira de estudar, só pra abrir um parênteses, essa instabilidade, ou seja, obviamente, você tem a abordagem experimental pra fazer esse estudo e você tem a, hoje em dia, cada vez, cada vez mais fácil, mais barato você fazer análise da instabilidade através de simulação numérica, através de pacotes de dinâmica do circuito computacional, tá. Existe uma outra maneira de estudar que é através de teoria, que a gente chama de teoria da instabilidade hidrodinâmica. você tem a teoria da instabilidade hidrodinâmica linear, né, que procura modelar, compreender e modelar o desenvolvimento temporal ou espacial de uma perturbação infinitesimal que pode ou não levar à turbulência, pode ou não levar à turbulência, que é uma limitação, né, de escala pra análise da instabilidade hidrodinâmica linear, já que você tá linearizando as equações governantes, por exemplo, você pega a equação de Navier-Stokes, lineariza todos os seus termos de velocidade, né, e de densidade e de pressão, e você acaba tendo uma outra equação resultante, que não é mais a equação de Navier-Stokes, passa a ser conhecida como a equação de Orsomerfeld, que é uma equação diferencial parcial de quarta ordem, porém linear, que também precisa ser resolvida numericamente. Mas é uma equação muito mais simples, né, digamos, que as equações de Navier-Stokes, né, o custo computacional pra resolvê-la é menor. Ou você pode, por exemplo, também utilizar a teoria da instabilidade hidrodinâmica não linear, que considera alguns termos, né, não lineares na análise. Mas aí você tem técnicas numéricas mais sofisticadas pra resolver esse tipo de problema. No final das contas, a impressão que eu tenho hoje a respeito do estado da arte é que muitas vezes é mais vantajoso usar simplesmente CFD do que a instabilidade hidrodinâmica não linear. Pelo menos pra uma grande gama de problemas, tá? Não pra todos, tá? Certo? Já que a instabilidade hidrodinâmica não linear é complexa também muitas vezes de ser resolvida numericamente, né? Muitas vezes se justifica usar CFD ou técnicas mais sofisticadas de CFD, né? De dinâmica do fluxo computacional como simulação de grandes escalas e até mesmo DNS. Até mesmo a simulação numérica direta. Aqui mais um exemplo, mais uma fotografia, mais um experimento de camada de mistura em desenvolvimento espacial. Aqui no caso o escoamento se dá da esquerda pra direita. Aqui um desenvolvimento espacial usando simulação de grandes escalas, né? Você tem aqui um escoamento que se desenvolve num plano, né? Aqui a vista lateral e aqui a vista superior, né? Aqui a formação das instabilidades, né? É um problema bastante interessante pra se estudar numericamente ou experimentalmente também. Mais um exemplo de simulação de grandes escalas. E uma coisa curiosa é que através de simulação se observam, né? A gente vê isso com mais claridade aqui. Se observa algumas estruturas, né? organizadas que precedem, né? A turbulência, né? Que estão entre o regime laminar e o regime turbulento, digamos assim. Por exemplo, né? Essas instabilidades que eu falei pra vocês bidimensionais na senoide, né? Elas começam a se tridimensionalizar de uma forma ordenada, né? Produzindo estruturas instáveis bastante organizadas, né? e que podem ser simuladas numericamente, tá? Há simulações clássicas, né? Relacionadas à formação da turbulência, né? Que a gente observa na literatura. Aqui, por exemplo, uma visualização à esquerda, né? Do desenvolvimento de uma camada de mistura, né? Resultado experimental aqui à esquerda, né? Vocês observam as estruturas vorticais que vão se formando e aqui à direita, né? Um desenho esquemático, né? Que, de certo modo, resume, né? A visão do pesquisador a respeito do que ele estava vendo, né? É o início do enrolamento, né? Das estruturas vorticais, né? E isso, inclusive, é bastante interessante pra validar códigos, né? De instabilidade aerodinâmica ou mesmo de CFD que procuram estudar essa transição. Há grupos fortíssimos, né? De mecânica dos fluidos, né? Não só em departamento de engenharia, mas também em departamentos de matemática aplicada, né? Onde se faz o estudo, né? Onde se estuda, né? A simulação numérica desses problemas. Uma linha de pesquisa clássica. Bom, mudando de classe de escoamento, nós temos os jatos também. Vocês podem ter jatos planos ou retangulares, né? Jatos redondos, né? A instabilidade de Kelvin Helmholtz também são... Acredita-se, né? A instabilidade de Kelvin Helmholtz também é a origem da turbulência de jatos, né? Por exemplo. E nós temos um desenvolvimento espacial de um jato, né? Aqui, por exemplo, nós temos aqui um bocal convergente, que produz um jato, um jato estável dentro do bocal, porém, quando ele é lançado, né? Digamos, pra um meio estagnado, né? No seio de um meio estagnado, a gente começa a observar, né? Tudo bem, uma formação de alguns toroides, né? Na interface desse jato com o meio estagnado, né? Começa a se formar aquele enrolamento, né? A instabilidade de Kelvin Helmholtz, né? E eles começam a se enrolar, literalmente, a se emparelhar, e até surgirem, né? Mais ou menos, a essa distância da saída do jato, começam a surgir algumas oscilações tridimensionais, e finalmente, degeneração pra turbulência, que é quando aquela estrutura instável, ordenada, ela se dissipa, né? Ela se converte em turbulência. Lembrando que a turbulência já não tem mais organização, né? A turbulência, pelo menos, não aparente. A turbulência, ela é absolutamente caótica, né? Muito bem. Aqui, agora, algumas fotografias, né? Lateral, uma vista lateral, uma vista transversal de um jato, né? A gente observa aqui a formação das primeiras instabilidades, né? De Kelvin Helmholtz, né? A formação dos... dessas estruturas vorticais, né? Aqui é como se você tivesse um jato e cortasse ele, né? Longitudinalmente, e observasse essa seção lateral, né? Notem que aqui é um corte, né? desse... desse vórtice, né? E aqui, na direita, você tem um corte transversal, né? Um corte transversal desses... Aqui a gente observa um corte transversal desse... vórtice, né? Que vai se desenvolvendo no espaço, tá? Aí o que vocês observam é um desenvolvimento espacial de uma instabilidade hidrodinâmica, né? Que vai levar à turbulência que vocês observam aqui na parte de cima, da figura à esquerda, né? Essas estruturas organizadas já não existem mais, né? Você já observa, basicamente, a turbulência. Simulação numérica desse problema, né? Mais algumas simulações. Também é um problema que pode ser analisado numericamente. Uma outra classe de escoamento são as esteiras, tá? que se observam a jusante de obstáculos, né? De objetos imersos no escoamento, né? Um exemplo clássico é a esteira de von Kárman, que eu já tratei nesse curso em aulas passadas, né? E se desenvolve a jusante de um cilindro imerso, por exemplo. Acho que foi esse o caso que a gente estudou. Inclusive, na aula passada, eu acho que eu relembrei esse caso. Mas se bem que a gente está estudando esse problema desde o início do curso, né? Então, aqui, por exemplo, a gente teria aqui uma placa rombuda, né? Que é a esquerda. E a formação, né? Desses escoamento oscilatório, né? Conhecido como esteira de von Kárman, né? Que, inclusive, tem uma oscilação característica, né? De alta intensidade, né? Numa frequência característica. E, para quem não sabe, né? Essa frequência de oscilação da esteira de von Kárman, ela pode ser diretamente relacionada à velocidade média do escoamento de corrente livre à montante. E se aproxima desse corpo aqui, né? À montante. Ou seja, vindo da esquerda para a direita aqui, né? Isso mesmo. Se você consegue medir essa frequência de oscilação da esteira de von Kárman, você pode obter indiretamente a velocidade média do escoamento. Existe um medidor de vazão que utiliza esse princípio, que é o medidor do tipo vórtex. Inclusive, nós temos um laboratório. Nós temos esse medidor aqui no laboratório. Ele tem uma vantagem, esse medidor, né? Não é dos mais baratos, mas ele tem uma vantagem em relação, por exemplo, à placa de orifício, em relação, por exemplo, até a medidores de deslocamento positivo ou turbinas, que é o span de medição. A faixa de medição dele é muito grande. Teremos uma das grandes vantagens desse medidor do tipo vórtex. aqui é uma esteira. Isso aqui é a simulação. O anterior era a simulação, aqui a gente observa o experimento, mais um experimento onde a gente observa a vista superior de uma esteira de von Kárman. Aqui é uma simulação de grandes escalas, também, uma esteira tridimensional de von Kárman, observada em perspectiva. Tem outras esteiras que são bastante interessantes de serem observadas, por exemplo, a que se forma em torno de uma esfera. A gente sabe muito bem que num escoamento como esse, da esquerda para a direita, se não me engano, a técnica de visualização aqui é a técnica do leite condensado. Não foi ato falho, existe uma técnica que se chama técnica do leite condensado, você mergulha a esfera em leite condensado, o leite condensado mesmo, esse que a gente come, e aí você espera escorrer o excesso, e aí você mergulha essa esfera num, por exemplo, num túnel de água. E aí o que você faz? Você espera esse leite condensado se estabilizar, ele tem praticamente a mesma densidade da água, ela forma uma camada sobre a superfície da esfera que parece uma atmosfera, assim, digamos, de leite condensado, olha que coisa boa. E aí o que acontece? Você dá início ao escoamento, você aciona seu túnel de água, e aí a gente percebe esse tipo de resultado, a gente percebe aqui no ponto de estagnação, a partir do ponto de estagnação, o desenvolvimento de uma camada limite laminar, isso aqui é uma camada limite laminar, e aí a gente percebe, olha, a partir desse ponto, a formação de algumas instabilidades, e vão se tridimensionalizando até o rompimento em turbulência, até a transição para a turbulência. é uma simulação da época, isso já tem coisa muito mais avançada hoje em dia, isso aí já é de alguns anos atrás, tá? Bom, camada limite, camada limite é um tipo de escoamento característico, e particular, onde você tem a formação de um perfil de velocidades parabólico, na proximidade do corpo imerso, e a camada limite, como vocês sabem, ela pode ser laminar ou turbulenta, exatamente, você pode ter transição de, assim como, como no caso, nos casos anteriores, você tem transição também da camada limite laminar para a camada limite turbulenta, né? E essa transição não ocorre instantaneamente, ela ocorre através da formação de algumas estruturas, né? Bem conhecidas, inclusive hoje em dia, algumas estruturas fluídicas, né? que são, digamos assim, uma evidência macroscópica da origem da turbulência, né? Digamos, algumas instabilidades hidrodinâmicas conhecidas, né? Se desenvolvem, para levar a camada limite laminar à transição. Por exemplo, aqui uma vista superior de uma camada limite, aqui uma vista lateral, né? Isso aqui é um desenho clássico, né? A gente observa aqui, né? Primeiro, aqui à esquerda, né? Na proximidade do bordo de ataque da placa, a gente observa o escoamento laminar, a camada limite laminar, começam a surgir as primeiras instabilidades infinitesimais, que são as ondas conhecidas como ondas de Thomien-Schillichten, que são basicamente cenóides, né? São perturbações bidimensionais, cenoidais, né? E, finalmente, depois de uma distância um pouco maior, começam a surgir as primeiras tridimensionalizações dessas estruturas instáveis, né? Que são as instabilidades do tipo grampo de cabelo, né? Começam, finalmente, a surgir alguns pontos de explosões turbulentas, ou bursts turbulentos, como se diz em inglês, né? Porém, logo a jusante, você tem uma relaminarização dos escoamentos, você tem uma explosão localizada de turbulência e relaminarização desse escoamento, ele se laminariza novamente. um pouco mais adiante, novamente, uma outra explosão turbulenta, né? Até que, finalmente, né? Essa concentração desses, esses pontos de formação local de turbulência se unem, né? E aí, a partir dali, você tem a camada limite turbulenta. Notem que você precisa de uma certa distância para isso acontecer, um certo comprimento para isso acontecer, certo? Esse é um tipo de problema que se verifica em regime permanente. Olha que interessante. Você pode entender esse problema como um problema de transição em regime permanente, apesar de ser um problema intrinsecamente transitório, assim, localmente falando. Porém, você pode, digamos, compreender esse fenômeno de transição como um fenômeno de transição que se repete para cada posição no espaço, entendeu? Que se repete no tempo, ou seja, digamos, ali você sempre vai ter, por exemplo, naquele ponto no espaço, a formação das explosões turbulentas, um pouco mais atrás as instabilidades de grampo de cabelo, um pouco mais atrás as ondas de Tomie-enche-listing, que são, aliás, fenômenos que a gente pode dizer, por exemplo, as ondas de Tomie-enche-listing, seriam fenômenos de transientes periódicos, né? Porém, quando você faz médias no tempo, você percebe ali o regime permanente, né? Você pode compreender o fenômeno de transição como sendo um fenômeno em regime permanente, né? Aqui vocês têm, por exemplo, detalhes de formações locais de turbulência, pontos de escoamento laminar ajusante, como eu estava dizendo. Aqui, vocês observam, por exemplo, exatamente o desenvolvimento espacial desses spots turbulentos, né? Essa figura é bem interessante, né? A visualização de uma, a formação de uma camada limite, né? Transicional, né? Sobre uma esfera, você tem a camada limite laminar, né? Do ponto de estagnação, o escoamento aqui da esquerda para a direita, do ponto de estagnação, até mais ou menos essa posição, né? Onde a gente poderia dizer que as ondas de Tomie-enche-listing já estão, digamos, se desenvolvendo, se amplificando, né? Perdendo a sua, a sua característica bidimensional e se tridimensionalizando, né? Nas estruturas de grampo de cabelo, né? Que são as que precedem, né? Essas, essas explosões turbulentas e, finalmente, a transição para a turbulência. Aqui, fazendo uma maximização, né? A gente vê aqui claramente, né? Que já há uma, a partir desse ponto, né? Já há, digamos, um início, né? Da transição, a tridimensionalização e o rompimento para a turbulência, tá? Isso seria o fenômeno que ocorre numa camada limite, né? A transição da camada limite laminar para a camada limite turbulenta, tá? Não se esqueçam que essa transição da camada limite laminar para a camada limite turbulenta, muitas vezes, ela é desejada, né? Agora, eu estou dando um exemplo de aplicação, né? Por exemplo, vocês, vocês sabem por que que as bolinhas de golfe, sabe o jogo? Golfe? Você sabe por que que as bolinhas de golfe têm sulcos? Por que que ela não é lisa como uma bola de bilhar? Por quê? Por que que a bola de golfe não é lisa como uma bola de bilhar? Ou como uma bola de ping-pong? Por que que ela tem aqueles sulcos? Por que que ela é sulcada? Ela tem aqueles sulcos para ela ir mais longe com a mesma tacada, ou seja, se ela fosse lisa, com a mesma força transferida através da tacada, ela iria numa distância 50% menor, em média, do que tendo os sulcos, com a mesma tacada, com a mesma força transferida. Então, por que que a bolinha de golfe sulcada, ela vai mais longe? com a mesma tacada. Aqueles sulcos da bolinha de golfe funcionam como, na prática, injetores de perturbação. Eles, digamos, desestabilizam a camada limite laminar e promovem uma transição da camada limite laminar para a camada limite turbulenta, entendeu? A uma distância, numa distância um pouco mais próxima do ponto de estagnação. Certo? Então, o que que acontece? Essa camada limite turbulenta, entendeu? Ela, como ela tem mais quantidade de movimento, né? Na região próxima à superfície da bolinha de golfe, ela acaba resistindo ao gradiente de pressão adverso, que promove o descolamento da camada limite por uma distância maior. Por uma distância maior. Distância é essa medida a partir do ponto de estagnação, tá? Como assim? Ou seja, se a camada limite, ela permanece colada a bolinha de golfe por uma distância maior por causa da turbulência, né? A esteira viscosa, a bolha, né, de separação, que é essa daqui, ó, a bolha de separação, ela acaba sendo menor. Consequentemente, o arrasto de pressão é menor. Consequentemente, se o arrasto é menor, a bolinha vai mais longe. Entendeu? Então, é muito interessante isso. Você promove a transição para um outro regime de escoamento do regime laminar para o regime turbulento, né? Para a bolinha ir mais longe, para diminuir o arrasto. Veja como a mecânica dos fluidos é surpreendente às vezes, né? Certo? Então, assim, você promove esse fenômeno de transição da camada limite laminar para a turbulenta justamente para garantir que a camada limite vai ser mais estável, entendeu? Rente à superfície da bolinha de golfe, entendeu? E com isso, você diminui a estrela viscosa, você diminui a bolha de separação e, consequentemente, o arrasto. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Gostaria de fazer algum comentário a respeito da origem da turbulência? Nós estamos praticamente terminando esse assunto. o que determina o sentido do vórtice? Então, Rubens, depende um pouco do tipo de comento que você está analisando, sabe? Por exemplo, eu não sei se você está se referindo àquele exemplo que eu dei na aula passada, né? Da esteira de Boncarma, né? Se a gente analisar esse problema especificamente, o que a gente tem, ó. Eu acho que você está perguntando porque eu não sei, eu estou chutando, mas eu acho que você está perguntando porque eu apresentei um filme, né? Que nós levantamos, aquele experimento eu fiz, viu? Foi eu que fiz esse experimento lá na Bélgica. Então, nós obtivemos a partir do nosso campo de velocidade que a gente obteve usando o PIB, a gente obteve o campo de vorticidade. É só você pegar lá as expressões, né? Da vorticidade que são função de gradientes cruzados, né? Soma de gradientes cruzados, né? De velocidade e você obtém um campo de vorticidade para cada janela de interrogação do seu campo holeriano. Então, o que acontece? Como é que é determinada, então, o sentido, né? Da vorticidade ser negativa ou ser positiva? Então, olha só. O problema que eu estudei era esse, né? Eu tinha um cilindro imerso no escoamento, eu tinha aqui a montante, um escoamento, corrente livre, uniforme, corrente livre, amontante, né? Que é o problema que eu estudei com vocês, né? Já em outros carnavais. Desde o começo do curso eu estou usando esse exemplo para explicar uma série de conceitos, né? Então, o que acontece? Se você analisar as linhas de corrente, tem uma que morre aqui no ponto de estagnação, certo? Porém, tem outras linhas de corrente um pouco mais distantes, né? Que elas, basicamente, sofrem alguma deformação mais pequena e continuam, né? Basicamente, a gente tem algo mais ou menos assim, né? Linha de corrente. Porém, tem outras que devido ao descolamento da camada limite, elas acabam sofrendo uma ruptura, né? Acabam sofrendo uma ruptura, olha, começam a... Começam a se desenvolver aqui assim, ó. Começam a ter esse desenvolvimento do embaixo, algo parecido, só que, olha, olha aqui, ó. Devido ao campo de velocidade, elas começam a girar assim. Então, o que acontece? Acabam surgindo, entendeu? Acaba surgindo um vórtice aqui, ó, do lado de cima, entendeu? Acaba surgindo um vórtice, um vórtice, tá vendo? Vórtice no sentido horário, tá vendo? Por quê? Pensa na estabilidade de Kelvin Helmuths, né? Pensa na estabilidade de Kelvin Helmuths, aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Pensa na estabilidade de Kelvin Helmuths. O que que acontece? Por causa da condição de contorno de não deslizamento, né? Uma camada de fluido que se encontra nessa posição, acaba tendo velocidade maior do que uma camada de fluido que se encontra nessa posição, entendeu? Então, começa a surgir aquela instabilidade de Kelvin Helmuths, entendeu? A camada de cima tem mais velocidade que a camada de baixo, então, começa a haver um enrolamento, começa a surgir uma célula aqui, Começa a surgir uma célula aqui, Entendeu? que gira no sentido horário, né? Se o sentido é horário, isso significa, pela nossa convenção de sinais, para a direção azimutal, isso seria um vórtice negativo, entendeu? Porque gira no sentido horário. Por outro lado, aqui embaixo, a mesma coisa, ó, essa camada tem uma velocidade maior do que essa, entendeu? De fluido. Então, ela começa a girar no sentido anti-horário, começa a surgir um vórtice aqui no sentido anti-horário, entendeu? Esse vórtice, segundo a nossa convenção de sinais, ele é positivo. Então, na parte de cima, eu tenho vórtice negativa, e na parte de baixo, eu acabo tendo vórtice positiva, pela nossa convenção de sinais, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Ok, Rubens. Essa questão de vórtice positiva ou negativa é pelo sentido de rotação, né? Que é, isso é uma convenção de sinais, né? Lembre-se, né? Normalmente, na mecânica dos fluidos, se usa a regra da mão direita, né? Se você tem um sentido de rotação, no sentido contrário para os ponteiros do relógio, né? O vetor, né? O vetor da vorticidade, ele está apontando para você, né? Pela regra da mão direita, isso é positivo. Se ele estiver girando no sentido horário, está vendo? Olha o dedão. O dedão está no sentido contrário aqui. Esse vetor aqui, relativo à rotação, está indo para dentro agora da tela, né? Isso aí, a gente considera negativo. é a regra da mão direita, tá? Exatamente, o mesmo conceito no escoamento livre. Exatamente, a mesma coisa. Bom, voltando. Onde que eu estava mesmo? Aqui. Aí, bom, aí você tem outros tipos de escoamentos que são tradicionais, mas eu acho que o recado já foi passado, né? Eu acho que já deu para a gente entender, eu vou se passar um pouco mais rápido agora, mas vocês podem me interromper se tiverem curiosidade a respeito de algum tipo de escoamento, tá? Transicional. Por exemplo, a gente tem convenção de Raleigh-Bernard, convenção de Marangoni, instabilidade do tipo Taylor-Cowett, e tem muitas outras. Eu, por exemplo, tenho estudado muito a instabilidade de Platô-Raley, a instabilidade de Platô-Raley que acontece em jatos, em jatos fininhos, aquela instabilidade que acaba fazendo com que o jato laminar, ele se quebra em gotículas, né? Platô-Raley, essa não está aqui, mas eu tenho estudado essa instabilidade, né? Por alguns anos. A convenção de Raleigh-Bernard é uma convenção clássica, que o número de Raleigh está aqui, que é o número utilizado, né? Para você obter o valor, né? Crítico, né? Que separa o regime laminado turbulento. Basicamente, você tem na convenção de Raleigh-Bernard, né? Você tem, basicamente, uma superfície embaixo, por exemplo, que estaria aquecida e uma em cima que estaria com temperatura mais baixa. Então, começam a surgir aqueles cogumelos, né? Devido à convecção, né? De calor e que promovem, né? A formação dessas células de instabilidade de Raleigh-Bernard, né? Que são sinais, né? Do início da turbulência, né? Está aí as células que a gente observa, né? De convecção de Raleigh-Bernard. Convecção de Marangoni, que é muito semelhante, mas a diferença é que na de Marangoni você tem embaixo uma superfície aquecida, por exemplo, e em cima você tem só uma superfície livre. Uma interface gás gás líquido, entendeu? Você tem, simplesmente, uma superfície livre, tá? Você não tem uma outra placa. Os cogumelos que se formam são parecidos à convecção de Raleigh-Bernard, tá? Mas tem uma certa diferença. Né? E o que você tem em cima agora é tensão, você não tem mais uma superfície sólida, você tem tensão superficial, entendeu? Ali em cima. E aí tem essas células, né? Que, inclusive, você observa quando seca um rio, né? Você tem um rio que seca, sobram essas células de Marangoni, né? Típicas, né? Que são também, nesse caso, interessante que note que o rio secou antes da turbulência, né? Ou seja, quando estava bem, tinha uma pequena camadinha de água sobre o leito do rio, né? Na verdade, uma lagoa, digamos, né? Mas não teria corrente, né? Se é uma lagoa, aí o que acontece? Aí começaram a surgir, começou a surgir a instabilidade de Marangoni, né? E antes da formação da turbulência, ele secou. O rio secou. E sobraram as células de Marangoni, entendeu? É um caso interessante, né? Não tem as fotos aqui, mas uma vez eu estive numa ilha na Coreia do Sul, chamada Jeju, Island. Ilha de Jeju, tá? J-E-J-U, se você quiser procurar na internet. E tem umas formações rochosas lá na beira do mar que são impressionantes nessa ilha, que são essas células de Marangoni, entendeu? Só que uma em cima da outra, formando pilares naturais. Uma das formações rochosas mais incríveis que eu já vi na minha vida, né? Olho nu, né? E o que acontece? Você tinha... Tem uma série de vulcões nesse lugar, inclusive ativos, né? Então você teve uma erupção vulcânica, assim como acontece frequentemente no Havaí, a gente vê na televisão, né? Essa lava, ela foi em direção à costa, né? O mar, né? E aí você acabou tendo, né? Instabilidade de Marangoni, né? Nessas... Ou seja, na própria lava, né? Na própria lava. E aí você... Elas foram secando, né? Uma sobre as outras, uma sobre a outra, uma sobre a outra, e no final, sobraram pilares de mais de 50 metros de altura, entendeu? Com essa forma, só que assim, um do lado do outro, entendeu? É uma das formações socials mais incríveis que eu já vi, né? Produzidas através de instabilidade hidrodinâmica, né? Sim, claro, isso está relacionado com convecção natural, né? Que todo mundo entende o conceito, né? Bom, temos também instabilidade de Taylor-Cowett, que é uma outra instabilidade famosa, né? Que é quando você tem dois cilindros girando, dois cilindros concêntricos, girando com velocidades angulares diferentes, né? E aí, de repente, você observa na seção, você pegar uma seção longitudinal, uma vista lateral, você começa a observar esses vortices, né? Toroidais. Aqui, aqui, um experimento, uma fotografia, né? Aqueles aqui, ó. Que são, basicamente, o prenúncio da turbulência. Aqui, na última fotografia direita, já temos o escoamento turbulento, tá? Claro que, na prática, muitas vezes, todos esses fenômenos de instabilidade estão juntos, né? Nós temos escoamentos complexos, onde há uma mistura de todos esses fenômenos, né? Por exemplo, aqui, no caso de um degrau, você tem a camada limite, depois você tem aqui células de Kelvin Helmholtz, entendeu? Depois você tem recolamento de camada limite, entendeu? E são escoamentos complexos, né? Aqui, a simulação desses escoamentos. E a coisa não é simples na vida real, né? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês a respeito de... da origem da turbulência, das instabilidades hidrodinâmicas que levam à turbulência. Eu só quero que não fique a impressão de que é apenas visualização, né? Que apenas é... Não, eu acho que vocês perceberam que é um estudo clássico da mecânica dos fluidos, né? Muita simulação numérica já foi feita para se estudar essa transição. Essa transição, ela é extremamente importante, principalmente para a indústria automotiva e para a indústria aeronáutica, né? Os perfis de asas, os perfis de aerofólios, muitas vezes eles são projetados, né? Basicamente para controlar essa origem da turbulência. Ou seja, você pode, por exemplo, trabalhar nos rebites, né? Existem projetos para você trabalhar em formas diferentes de rebitar as asas para evitar justamente ou para, de alguma maneira, controlar essas instabilidades, né? Para você, digamos, ter a transição para a camada limite turbulenta ocorrendo, né? Numa situação de voo de cruzeiro, por exemplo, numa certa posição da asa que é adequada tanto para manter a estabilidade da aeronave quanto para manter a... para reduzir o arrasto, né? Tanto para você ter sustentação quanto para você reduzir o arrasto. Então, há uma série de estudos numéricos e experimentais na área, né? Que visam o controle dessas instabilidades. Não só a previsão, mas o controle delas, né? Inclusive, essa área de controle, a aerodinâmica, é uma área de estudo extremamente clássica e importante na aeronáutica, na pesquisa, na área aeronáutica. Tá bom? Também se usa muita teoria, né? Por exemplo, a teoria da instabilidade hidrodinâmica, que eu já citei, né? Para você também fazer essas previsões, de uma forma um pouco mais simples, né? E mais barata do que usando CFD, Dinâmica dos Fluidos Computacional. Eu, por acaso, trabalho com isso, né? É a minha área de pesquisa. Tá? Queria saber se tem mais alguma dúvida, gente. Não, eu acho que eu vou começar a mudar, vou mudar de assunto. Eu vou começar a falar sobre modelagem da turbulência, propriamente dita. Andrei, não vou poder mudar essa data, tá? Por quê? Porque eu ainda preciso das aulas antes do dia, do dia 14, que é terça-feira, né? Eu preciso dessas aulas para terminar o curso, tá? E o curso termina dia 18, e eu vou viajar, tá? Então, eu não posso ficar. Tá bom? Eu sei que você tem qualificação dia 15, eu estou ciente, entendeu? Mas eu acho que você vai ter que organizar seu tempo para tentar fazer as duas coisas, tá bom? Então, João Rairo, para as simulações de escoamento turbulento, né? Depende. Simetria, a condição de contorno de simetria em turbulência não é legal, tá? Para escoamento laminar, beleza. Você pode usar. Por exemplo, pensa no escoamento em torno de um... Pensa no escoamento em torno de um cilindro imerso. Esse exemplo que eu já dei várias vezes, né? Se o escoamento é laminar, entendeu? Você utilizar a hipótese de a condição de contorno de simetria e simular só metade do escoamento, entendeu? É uma boa, tá? É uma boa. Você perde pouca informação. Mas, no escoamento turbulento, pensa comigo, como é que você vai fazer uma coisa dessa, entendeu? Como é que você vai, por exemplo, pegar assim uma linha de simetria e vai simular só metade do escoamento? Sendo que você viu como é que a esteira de Von Karman, né? A esteira de Von Karman se propaga tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, entendeu? Então, não dá para fazer, entendeu? Aí você fala, ah, mas eu vou trabalhar com valores médios. Mais ou menos, entendeu? Mais ou menos. Esses valores médios dependem dos valores instantâneos numa primeira instância, entendeu? Então, assim, em turbulência, você usar a condição de contorno de simetria, entendeu? Ela é uma primeira aproximação. Ela, muitas vezes, já te dá uma ideia do que pode estar acontecendo, mas não é a maneira mais adequada, não. Tá? Ok? 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 Ok, gente? Então, vamos lá. Continuando, eu vou agora mudar um pouco o assunto, vou parar de falar da origem da turbulência e vou falar da turbulência em si, né? Então, agora, essa segunda parte da aula se refere justamente ao que ocorre depois da transição, né? Ou seja, vocês perceberam, né? Que a gente tem um regime laminar, depois nós temos algumas estruturas que a gente chama de instabilidade hidrodinâmica, estruturas de instabilidade, né? Que levam a transição para a turbulência e depois dessa dessa degeneração dessas estruturas transicionais é que nós temos a turbulência em si, tá? Então, agora, o foco dessa segunda parte da aula é justamente no estudo da turbulência, né? Propriamente dita, né? E nos modelos que nós temos para tentar prever o escoamento turbulento, né? Prever como que ele se desenvolve e principalmente também as... ser capaz de calcular... Esses métodos são importantes para a gente ser capaz de calcular, né? Os efeitos integrais da interação fluido-estrutura, do escoamento turbulento com uma estrutura, né? Como assim? Ora, quando você tem a interação de uma camada limite turbulenta com uma estrutura, que pode ser um aerofólio, entendeu? Você tem um arrasto associado, entendeu? Se você é capaz de modelar a turbulência, em outras palavras, você obtém o campo de velocidade turbulento. Se você obtém um campo de velocidade turbulento, então você vai saber qual é o perfil médio no tempo de velocidades, entendeu? Até a superfície do aerofólio. Se você tem isso, você tem uma tensão cisalhante, turbulenta, média temporal, né? obtida através de média temporal na parede, na superfície do do seu aerofólio. Consequentemente, você tem a tensão cisalhante. Se você tem a tensão cisalhante, integrando essa tensão cisalhante nessa área, você tem a força de arrasto. Entenderam? Então, assim, do ponto de vista da aplicação, é para isso que se modela a turbulência. Certo? Lembrando, pessoal, que turbulência é o último problema da mecânica newtoniana que não tem teoria unificadora. Então, o estudo da turbulência em si já tem o seu mérito. Já tem a sua própria motivação em si. Já que é um problema que não tem teoria unificadora ainda. Como eu disse, o último da mecânica sem teoria unificadora. Em outras palavras, físicos, matemáticos, ou seja, cientistas da área fundamental da ciência estudam turbulência. Não somente engenheiros para obter força de arrasto. Ou seja, tem gente que estuda a turbulência pelo próprio fenômeno da turbulência em si. Então, isso é interessante que vocês tenham ciência disso. Ok? Como é que a gente estuda a turbulência? Tem duas opções. Métodos experimentais e métodos teóricos. Método experimental, mostrei na aula passada um deles, que é PIV, que é velocimetria por imagem de partículas. Como vocês devem ter percebido, quando a gente utiliza uma técnica experimental, que tenha sensibilidade espacial e temporal suficiente, com licença, que eu estou com um probleminha aqui, é lá que a gente já chega aqui. interessante. Interessante. Agora sim. Estava comendo bola aqui, pessoal, estava apanhando o meu laptop. Então, como eu estava dizendo, como é que você pode estudar a turbulência? Ora, você pode levantar um perfil de velocidades, entendeu? Você pode levantar um perfil de velocidades, utilizando técnicas experimentais. Por exemplo, uma das técnicas é essa daqui, é o anemômetro de fio quente. Esse daqui, esse instrumento aqui. que é um instrumento clássico, se usa desde meados do século XX. Vocês não estão vendo o fio, porque ele realmente é muito fino. Vocês estão vendo aqui, digamos, esse garfo que sustenta o fio. O fio está aqui, entre essas duas pontas aqui desse garfo, entendeu? Ele tem normalmente dois milímetros, três milímetros de comprimento e alguns micrômetros de diâmetro. Ele é feito normalmente de ouro, é um fio de ouro ou um fio de platina, tá? Normalmente. Como ele é extremamente fino, e tem uma corrente, elétrica passando por ele, entendeu? Cujo circuito pode ser visto, por exemplo, no livro Turbulence, do RINSE. Ali está uma descrição do circuito elétrico desse anemômetro de fio quente. Então, como ele é muito fino, como ele tem uma inércia térmica muito pequena, entendeu? Ele consegue, entendeu? Medir gradientes de temperatura com altíssima frequência. E aí, através desse circuito, entendeu? Você relaciona os gradientes de temperatura em outras palavras. essa transferência de calor, entendeu? Do fluido com o anemômetro, do fluido com o fio, entendeu? A gradiente de velocidade. A velocidade em si, entendeu? Certo? Então, não sei se vocês entenderam. Você passa uma corrente por esse fio, né? Essa corrente, obviamente, aquece um pouquinho esse fio, né? De forma controlada. Essa corrente elétrica, né? Aí, quando passa um escoamento pelo fio, né? Existe, obviamente, uma transferência de calor do fio para o escoamento. E, obviamente, a resistência elétrica do fio varia. A gente sabe que existe essa propriedade, né? Entre a resistência elétrica e a temperatura do fio por onde passa a corrente. E aí, você relaciona, né? Essa variação de corrente elétrica através do circuito, uma variação de tensão, e essa variação de tensão, em última instância, está relacionada à velocidade do escoamento que passou pelo fio. Entenderam? E a grande vantagem é que é a alta frequência. Então, a gente pode ver aqui nesse filme, né? Basicamente, basicamente, deixa eu desligar aqui, está me atrapalhando o som. Então, você pode observar aqui um osciloscópio analógico, na época, o cientista ali soprando, né? No anemômetro, e a gente vê ali o sinal da oscilação, da velocidade no osciloscópio. Tá? E aí, você consegue obter informações como essas, né? A gente tem aqui a velocidade instantânea em função do tempo, né? Aqui não seria o valor médio, aqui seria o valor da perturbação, né? Ou da flutuação da velocidade. Certo? Quando você tira, você eleva essa flutuação da velocidade ao quadrado, né? E tira a raiz, né? Você tem uma ideia da intensidade, né? Do escoamento turbulento. Tem uma ideia da intensidade cinética do escoamento turbulento. Tá? Tá? É a raiz quadrada da perturbação ao quadrado. Certo? E você tem que tirar a raiz quadrada, você tem que levar realmente a perturbação ao quadrado, tá? Porque se você tirar uma média de uma perturbação, isso sempre vai ser igual a zero. certo? A média de uma perturbação sempre vai ser igual a zero, porque você tem valores positivos e negativos, positivos e negativos, no final isso se soma de tal forma que dá zero. Isso é uma das propriedades de médias, né? Isso também está no livro do Rins, de turbulência. Isso é estatística, na verdade. Em livro de estatística, você diz também. Só que o que acontece? Quando você eleva essa perturbação ao quadrado, você passa a ter apenas valores positivos, né? E aí sim, isso não se anula. Aí depois você tira a raiz para obter um valor de, digamos, dessa amplitude aqui, ó. Uma média, né? Dessa amplitude aqui, ó. Isso te dá uma ideia da intensidade cinética da turbulência. Repetindo. Tá? Então isso pode ser obtido, como vocês viram, através de a neumometria de fio quente, que é esse instrumento, mas pode ser obtido também usando técnicas mais modernas, mais sofisticadas, como por exemplo, né? Essa outra que eu já mostrei para vocês. Eu não sei se eu vou achar agora de novo, porque eu não tinha me preparado para mostrar isso, né? Porém, aqui, ó. Eu acho que isso está na aula 7. Que eu dei... Será que lá? Espera aí que eu vou achar, hein? Cruzem os dedos aí, porque se eu rolar demais, eu não mostro, não. Achei. Então, como eu mostrei na aula passada, né? Você pode ter, por exemplo, através do PIV, né? O levantamento dessas informações, né? Então, eu posso, por exemplo, marcar aqui um ponto, né? Qualquer no espaço oleriano, né? E ficar computando a velocidade nesse ponto. Obviamente, eu posso tirar uma média temporal da velocidade num ponto dado. Meu cursor aqui, por exemplo, está num ponto fixo, num ponto dado, entendeu? Ali nesse ponto, eu vou ter uma velocidade oscilante, entendeu? Vai estar oscilando em torno de um valor médio, né? E eu posso obter exatamente o mesmo resultado que eu obtive usando a anemometria por fio quente. A diferença é que eu obtenho logo de cara todo o campo de velocidades, né? Naquela, naquele espaço oleriano que eu pré-determinei, entendeu? Coisa que com anemômetro de fio quente já não dá pra fazer. Anemômetro de fio quente, pessoal, ele tem que ser aplicado pra cada, entendeu? Separadamente, pra cada ponto no espaço. Depois você tem que modificar, depois de tirar as metas, você tem que modificar o anemômetro de fio quente de posição, entendeu? Pra você medir a velocidade, e aí você vai, é muito mais demorado o trabalho. O PIB já levanta pra você tudo o que você precisa, entendeu? todas as informações sobre aquele campo de velocidades, né? De uma vez, de uma vez só. Através da determinação das suas janelas de interrogação. Estão entendendo? Voltando lá praquele vídeo que a gente tava assistindo. Deixei ele aqui, que pode ser que a gente precise dessa informação mais pra frente. Tá, então aí, vocês entenderam, né, que há técnicas experimentais, bastante clássicas e outras mais modernas pra se estudar, né, turbulência, tá? Continuando, aí vocês têm alguns exemplos, tá bom? Já citei a anemometria de fio quente, tem a anemometria de filme quente, que é pra líquidos, né? Fio quente pra gases, filme quente pra líquidos. Tem a anemometria laser, já citei um exemplo do PIB, tá? Tem a anemometria por imagens rápidas, aí se chama PTV, Particle Tracking Velocimetry, tá? PIV é Particle Image Velocimetry, né, que seria essa daqui. Aí você tem o Particle Tracking Velocimetry, que é, de certo modo, parecida com o PIB, né, mas não é uma técnica holeriana. O Particle Tracking Velocimetry é uma técnica Lagrangiana. O que você faz? Você, de novo, você divide o seu campo de observação em janela, só que aí você vai tirando várias fotos, né, ao longo do tempo, entendeu? Por isso que é uma técnica lagrangiana. E aí você vai seguindo, por exemplo, uma partícula de fluido, entendeu? Que vai passando de um ponto a outro, naquele espaço mapeado, entendeu? Então aí é uma técnica tipicamente lagrangiana, você vai seguindo essa partícula, só que aí você segue várias delas. Entendeu? e no final você obtém também um campo de velocidade transitório, nesse caso. É para problemas transitórios, o PTV, entendeu? Então você tem o PIV, que é oleriano, e você tem o PTV, que é lagrangiano, entendeu? É uma outra técnica para se estudar turbulência, né? PTV. Também são técnicas já, são bastante modernas. O PTV também usa laser, as técnicas atuais usam laser também, mas não necessariamente. Bom, e como é que você estuda a turbulência? Você tem modelos clássicos e modelos contemporâneos, né? O que a gente vai estudar nesse curso, a partir da semana que vem, semana que vem, a última semana de aula, né? É um desses modelos clássicos, que é o modelo zero equação de Prantio, tá? O modelo de Prantio é o primeiro modelo de turbulência, né? Que a gente reconhece como sendo o primeiro modelo, que é o modelo que a gente chama de zero equação, né? Onde você, no final das contas, utiliza dados empíricos, né? Para a sua viscosidade turbulenta, né? E basicamente, você não tem que resolver nenhuma equação de transporte, tá? Tem modelos mais contemporâneos, né? Que estão relacionados, por exemplo, ao estudo da turbulência através de equações médias de Reynolds, ou através de simulação de grandes escalas, ou através de simulação numérica direta, tá? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre métodos, modelos clássicos, tá? E também sobre modelos contemporâneos. Bom, métodos de estudo da turbulência, né? Vocês têm aí à esquerda a informação média e à direita a informação instantânea, né? A informação, a forma clássica de estudar turbulência é através de informação média, tá? Você obtém, você faz médias de todos os fenômenos que ocorrem, né? Naqueles comendo turbulento e você trabalha com valores médios. É uma, apesar de ser uma abordagem clássica, né? Ela até hoje é aplicada, tá? Os códigos de CFD comerciais atuais utilizam esse tipo de abordagem até hoje. A modelagem contemporânea da turbulência, ela quer levar em conta todos os fenômenos em todas as suas escalas, entendeu? E, digamos, e você tem um segmento dessas estruturas turbulentas tanto no espaço quanto no tempo, mesmo nessas escalas extremamente pequenas de espaço ou extremamente altas em termos de frequência. Por exemplo, a simulação numérica direta. Na simulação numérica direta, você realmente tem uma malha computacional extremamente fina, né? que captura até mesmo as escalas turbulentas de Komogorov. Tá bom? Bom, quais são os modelos clássicos, né? A gente pode falar das equações do movimento para o exclamamento turbulento de Reynolds, que são as equações médias no tempo de Reynolds. Em inglês, elas são conhecidas como Hans, de Reynolds Average Neverstokes Equations. Tá? Reynolds Average Neverstokes, né? Hans, tá? Aí tem uma fotografia do Osborne Reynolds, né? Ele foi um dos precursores, né? Alguns o chamam de pai desse tipo de abordagem média temporal. Então, basicamente, você entende a turbulência como sendo um escoamento que... um fenômeno que ocorre basicamente nesse tipo de padrão, quando você mede a velocidade no tempo, onde você tem a velocidade instantânea sendo subdividida numa velocidade média mais num valor instantâneo, tá? Num valor de flutuação, né? Então, a velocidade real seria o valor médio mais uma flutuação de velocidade. Isso para cada instante no tempo. Entendeu? Dado por essa equação. Tá? Lembrando que o valor médio de uma flutuação é igual a zero, né? Eu já discuti isso. Bom, então, se você consegue aceitar que a velocidade instantânea de um escoamento seria o valor médio mais uma flutuação, por que a gente não substitui essa soma aqui, essas duas grandezas, nas equações de Navier-Stokes? Para ver o que dá. Entendeu? Pois foi isso que Reynolds fez. Antes de fazer exatamente isso, vamos falar um pouquinho sobre as médias, né? As médias que Reynolds utilizou foi uma média temporal que é dada por essa equação, né? Ou seja, você tem que fazer médias dos fenômenos turbulentos no tempo, tá? Foi isso que ele fez. O grande problema dessa equação é que esses intervalos de integração aqui, ó. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque é o seguinte, você tem que ter o intervalo de integração suficiente para capturar o fenômeno, né? Porém, você tem que tomar cuidado também. Tem que tomar cuidado, porque a amostragem também tem que ser feita de uma forma tal que você capture o fenômeno, né? Pensa comigo, se você tiver um intervalo de integração muito pequeno, entendeu? Você, digamos, pode perder o fenômeno turbulento. Só que se for grande demais, entendeu? Você filtra de tal forma o fenômeno que você também perde informação. Existe alguma regra para você definir qual que seria o tamanho desse intervalo de integração? Não, não existe, tá? Isso é uma coisa que tem que ser analisada através da experiência ou através de tentativa e erro, a meu ver. Bom, você também pode fazer média no espaço, tá? Ou média de conjunto sobre um grande número de experimentos. Se você considerar que a turbulência é isotrópica, entendeu? Você pode admitir a hipótese ergótica que diz que simplesmente as médias são iguais. Então, tanto faz você fazer média espacial, de conjunto ou temporal que você vai obter o mesmo resultado para a velocidade, por exemplo. Tá? A turbulência, na prática, ela não é isotrópica, tá? E homogênea. Porém, é uma das formas de abordagem que tem levado a resultados satisfatórios na prática. Você sabe, né, que a turbulência não é isotrópica e homogênea, mas foi um dos primeiros modelos e é isso que a gente vai estudar hoje. Então, assim, só para insistir um pouco mais nessa questão da escolha do intervalo de tempo para cálculo de médias, né, toma cuidado, né, porque, por exemplo, aqui você tem o resultado de flutuação de velocidade utilizando a neumometria por fio quente, tá? É a velocidade no tempo. Então, notem, olha, que se você tem uma frequência de amostragem mais alta, notem que você captura uma série de detalhes do escoamento turbulento muito interessantes, só. Se você usa um intervalo de amostragem maior, seja uma frequência menor de aquisição, olha, você já está filtrando o sinal, tá vendo? Você está passando uma espécie de filtro passa baixa, e você perde uma série de informações, como, por exemplo, o comprimento de onda, né, o comprimento dessa onda que aparece aqui tem relação com as escadas de comprimento dos vórtices turbulentos, entendeu? Aqui você perdeu toda essa informação aqui embaixo, aqui você está, tá vendo? Olha aqui a distância entre os picos e vales. A impressão que dá é que você só tem grandes escalas nesse escoamento turbulento. Você só teria vórtices de tamanho maior, entendeu? Sendo que você tem pequenas escalas, né, obtidas através do anemômetro de fio quente no ponto superior aqui, e lembre-se que as pequenas escalas é onde você tem a dissipação de energia, entendeu? Então aqui embaixo você está perdendo informação a respeito das escalas de dissipação de energia, entendeu? As escalas de comogorove, por exemplo, entendeu? Certo? Quanto à amplitude, parece que já não está tão ruim, porque a amplitude do sinal te dá o quê? Vocês viram lá naquele vídeo, a amplitude te dá a intensidade, né, de energia cinética turbulenta. É uma medida da intensidade cinética da turbulência, né? Quanto à amplitude, talvez eu não esteja errando tanto, mas ainda assim tem que tomar cuidado. Parece que algumas amplitudes mais altas foram perdidas aqui, Então, assim, para estudar experimentalmente a turbulência, tem que tomar um pouco de cuidado com essa questão, tá? De quantas escalas você vai incluir na sua análise. Idealmente falando, eu queria incluir todas, né? Só que é caro. Muitas vezes isso é caro. Será que eu estou falando de estatística? Estou falando de médias? A gente tem que falar de algumas propriedades de médias, tá? Se eu estou falando de média no tempo, média no espaço, tem que falar de algumas propriedades de médias. Aí, nesses cinco pontos, você tem algumas propriedades, tá? Por exemplo, a média de uma média é igual à média, né? De uma grandeza qualquer, pensa que seja velocidade, por exemplo. A média de uma soma é igual à soma das médias. Tudo isso pode ser aprovado, tá? No livro do Rinse, tem um capítulo que ele trata disso. Fica como exercício para vocês, tá? Por exemplo, isso aqui é interessante, a média de um produto, entendeu? De uma média por um valor instantâneo, um instantâneo vai ser igual ao produto das médias mais a média das perturbações. Entendeu? Lembre-se, pensa que A e B são velocidades, por exemplo. Então, se fosse velocidades, ó, a média do produto de uma velocidade média por uma velocidade instantânea vai ser o produto das médias de velocidade mais a média das perturbações de velocidade, do produto das perturbações de velocidade. Vou repetir porque eu me embananei, ó. a média do produto de uma velocidade média por uma velocidade instantânea vai ser igual ao produto das médias da velocidade mais a média dos produtos de perturbação de velocidade. Essa daí eu vou desenvolver, porque essa daí é... às vezes causa uma certa estranheza, tá? Isso aqui também é aprovado, tá? Ou seja, a média de uma derivada é igual à derivada da média, tá? E a média de uma integração é igual à integral da média, tá? Tudo isso você consegue provar analiticamente. Vamos estudar esse ponto 3 aqui, ó. Especificamente, o ponto 3. Aqui embaixo, ó. Olha só. Então, aqui tem a média, por exemplo, de duas velocidades. Então, olha só. Velocidade é o valor médio mais a perturbação, não é? Então, aqui eu tenho, né, o valor médio de A mais a perturbação de A vezes o valor médio de B mais a perturbação de B, tá? Então, eu tenho a média desse produto, né? Então, beleza. O que eu tenho aqui, ó? Vamos fazer, vamos aplicar a regra distributiva, né? Eu tenho aqui média de A vezes média de B mais perturbação de A vezes média de B mais média de A vezes perturbação de B mais o produto das perturbações. Certo? E a média de tudo isso. Como a média de uma soma é a soma das médias, então eu posso subdividir essa média aqui em quatro médias, tá vendo? Em quatro médias. Então, aqui eu que tenho a média do produto de dois valores médios mais a média de uma perturbação vezes uma média mais a média de um valor médio mais uma perturbação mais a média do produto de duas perturbações. Beleza? Ok. A gente sabe também que a média de um produto é o produto das médias, tá? Está aqui em cima. Então, o que acontece, ó? Eu tenho aqui a média da velocidade média vezes a média da velocidade média. Aqui eu tenho a média de uma perturbação vezes a média de um valor médio mais a média de um valor médio vezes a média de uma perturbação mais a média de um produto de perturbações. Tudo bem até aqui? Ok. Então, vamos começar de novo. Vamos lá. A média de uma média é a própria média. Então, aqui me sobra simplesmente o produto das médias. Ah, aqui eu tenho a média de uma perturbação vezes a média de uma média que é uma média. Aqui eu tenho a média de uma média que é uma média. E, de novo, sobra aqui a média da perturbação mais a média do produto de perturbações. Agora tem um problema, ó. Esse cara aqui fica, ó. Esse cara aqui fica, né? O produto de médias não tem problema. Mas aqui, olha, nesses dois termos aqui, ó, o segundo e o terceiro termo eu tenho a média de uma perturbação. Pessoal, a média de uma perturbação é zero. Entendeu? A média de uma perturbação é zero. Então, esses dois termos são eliminados. E sobra, então, que a média de duas velocidades, né, a média do produto de duas velocidades vai ser, né, o produto das médias mais a média do produto. de perturbações. Ficou claro, gente? Ficou claro? Então, isso tem que se aplicar. Foi isso que o Reynolds, Osborne Reynolds, foi esse tipo de abordagem que ele aplicou nas equações de Navier-Stokes. Como? Substituindo, olha, substituindo. como eu estava dizendo lá no começo, substituindo. Essa definição de que a velocidade, ou seja, todos os componentes de velocidade que estão na equação de Navier-Stokes são compostos de uma média de uma flutuação, entendeu? E depois, aplicando, opa, aplicando isso aqui, opa, passei de novo, aplicando a média temporal, que é essa equação aqui. Certo? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Está tudo tranquilo, vamos seguir em frente. Luiz Guilherme, alguma dúvida? Pode falar. Pode falar. Qual o problema de ter um intervalo grande para a média temporal? São duas coisas, né? Que tem que entrar nessa... Deixa eu voltar lá. São duas coisas que tem que entrar nessa integral aqui, olha. São duas coisas que tem que entrar nessa integral, olha. Aqui, olha. Primeiro, essa velocidade que está aqui no integrando, olha. Primeira coisa é essa integral que está aqui no integrando. Essa amostragem, ela tem que ter uma frequência boa, entendeu? Ela tem que ter uma frequência boa. Para eu, basicamente, capturar o fenômeno da turbulência. Ou seja, eu tenho que ter uma informação adequada da turbulência. Por isso, eu uso o anemômetro de fio quente para estudar a turbulência e não uso o tubo de pitot. Entendeu? O tubo de pitot não consegue capturar essas pequenas escalas de Komogorov, essas escalas da turbulência menores. O tubo de pitot não dá conta, porque o tubo de pitot tem uma inércia. Entendeu? É grande. Então, o tubo de pitot funciona como uma espécie de filtro passa-baixa, entendeu? Ele filtra as altas frequências. O anemômetro de fio quente, como tem uma inércia muito pequena, ele já consegue capturar. Então, primeiro isso. Segundo, agora você vai fazer a média, entendeu? Então, tem que tomar cuidado. Aqui é o seguinte, vamos voltar lá para aquele sinal. Imaginem, imagine você, imagine você, que, por exemplo, eu resolva fazer, seja, o intervalo de integração, seja, por exemplo, de 0,4 segundo a 0,41 segundo, só. Entendeu? Eu estou pegando um movimento ascendente aqui, o sinal, entendeu? E estou pegando dois picos só, entendeu? De amplitude. Entende? Então, eu vou concluir, opa, que meu escoamento ele é transitório, sem dúvida alguma, e com a ascensão de velocidade, entendendo o tempo. E vou calcular dois picos só, que vamos dizer que talvez a intensidade da energia cinética turbulenta seja, sei lá, um valor qualquer. Entendeu? Note que eu estou pegando um valor falso, que não representa a realidade. Entendeu? Já se eu pegar todo esse sinal aqui, de 0 a 0,8 segundos aqui, e fizer uma média temporal do sinal, talvez eu obtenha uma velocidade média mais representativa da velocidade média real. E já não vou concluir que o escoamento tem uma elevação de velocidade no tempo. Na verdade, eu vou concluir que a velocidade média é constante no tempo. Eu vou concluir que eu estou em regime permanente, entendeu? Quando eu analiso valores médios no tempo. Está entendendo? Eu transformo o meu escoamento turbulento, que é essencialmente transitório, num escoamento médio no tempo em regime permanente. Essa é uma coisa. Está entendendo? E tem que ser analisada. Então, esses intervalos de integração têm essa questão de você capturar na sua integração toda a informação necessária para você conseguir estatisticamente classificar o seu escoamento turbulento. Essa é uma coisa. a outra questão que eu passei para você é quanto aquele U de T aquela velocidade variando no tempo. Eu tenho que tomar cuidado também com a frequência de aquisição para não ter isso aqui. Para não capturar um sinal que é esse que o meu cursor está demonstrando que é um sinal pobre em informações. Que não me permite, por exemplo, capturar as escalas de comprimento da turbulência que estão relacionadas ao comprimento dessa onda capturada aqui em cima. Então é isso que eu quero dizer. Essas médias têm que ser capazes de capturar toda a informação necessária e ao mesmo tempo na hora de fazer a aquisição de dados você não pode digamos filtrar o seu sinal e perder informação relevante para aquilo que você quer estudar. Legal. Luiz Guilherme, vamos seguir em frente? E tem mais algumas coisinhas para a gente ver hoje ainda. Ok. Então já falei das médias e tal, então como é que a gente modela a turbulência? Então olha só. As equações de Reynos então, o que elas são? Elas são um conjunto de equações para as quantidades médias de escoamento que são obtidas diretamente das equações de Navier-Stokes. Então o que você faz? Você pega a equação de Navier-Stokes como eu estava dizendo. Onde você tem velocidade você substitui a velocidade média mais a flutuação. Entendeu? Aí vão surgir um monte de termos a mais. Você concorda, né? Vão surgir um monte de termos a mais. Opa, mas aí agora o que você faz? Agora você aplica o operador média temporal. Então se eu chegar aqui, né, se eu chegar aqui, por exemplo, opa, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu pegar um slide a mais. se eu pegar, se eu pegar, por exemplo, a equação de Navier-Stokes. Vamos juntos aqui escrever a equação de Navier-Stokes. Dessa forma contraída aqui, ó. Então digamos que eu tenha aqui, ó, o, opa, peguei o, parte errada aqui, a densidade, né, que eu tenho aqui dentro, gente. Tem aqui, por exemplo, a, né, a variação da velocidade no tempo, a derivada parcial da velocidade no tempo, mais, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho agora os termos de acelerações advectivas, né. Então eu tenho aqui, por exemplo, a, a, o vetor velocidade de novo, né, o, vezes o gradiente, opa, tô tentando desenhar um ponto aqui, mas não tô conseguindo, gradiente, vetor Nabla, né, né, vezes aqui o vetor velocidade novamente, né, isso aqui são os termos de aceleração, e do outro lado, vou ter aqui o negativo, uuuh, caramba, né, o meu gradiente aqui de pressão, na verdade eu vou fazer, eu tava tentando desenhar numa, eu poderia ter desenhado numa única dimensão, mas deixa pra lá, então vamos lá, talvez mais fácil de interpretar, mas vamos lá, então aqui eu tenho, o professor é AD, amador é fogo, o negativo aqui do gradiente da pressão, certo, mais, o termo aqui de força gravitacional, certo, mais, a viscosidade, né, de Newton, a viscosidade dinâmica, vezes o Nabla, o campo de velocidade, certo, ficou claro isso? Beleza, eu posso fazer mais, eu posso, por exemplo, daqui, tirar a componente na direção X, ó, posso pegar aqui na direção X, posso dizer que agora eu teria o quê? eu teria aqui a densidade, né, vezes, só pra ficar um pouco mais palpável, né, o que a gente tá fazendo, aqui eu tenho, a derivada parcial da componente da velocidade na direção X, no tempo, mais, eu teria então, a velocidade na direção XU, né, derivada parcial de U em X, mais V derivada parcial de U em Y, mais W derivada parcial de U em Z, não é, gente? Isso aqui vai ser igual, então, ao negativo aqui, do gradiente de pressão na direção X, mais, continuando aqui embaixo, ou vezes a componente da gravidade na direção X, né, mais o quê? A viscosidade, que é o mais, vezes, agora os termos difusivos, né, eu tenho aqui agora a derivada segunda, da velocidade na direção X, em X, mais, derivada parcial, eu tô ruim demais pra escrever isso aqui, espera um pouquinho, agora melhorou, mais, derivada segunda, de U, na direção Y, mais, derivada segunda, de U, na direção Z, certo? Todo mundo conhece a equação de Navestokes, e a sua componente na direção X, opa, mas agora o que eu vou fazer? Eu vou utilizar agora, as médias de Reynolds, opa, mas como é que a gente começa então? Como é que a gente começa esse negócio? Ora, pegando os termos, pegar os termos, de aceleração, como é que fica? Olha só, eu tenho Rho vezes o quê? O que que é aqui? Não é uma derivada temporal? A gente não começa com a derivada local aqui, só que agora aqui não vai ser mais U, vai ser o quê? Velocidade média, mais, a perturbação de U aqui, viram? Aqui é o tempo, mais o quê? Qual que é o próximo? Qual que é o próximo? O primeiro termo de aceleração, inclusive eu estou considerando isso aqui, escoamento incompressível, viu? Porque se fosse compressível, eu também teria que fazer a mesma coisa para a densidade, mas eu estou considerando escoamento incompressível. Agora eu tenho, o que que é a primeira coisa aqui? Não é a velocidade? Então de novo, velocidade média, mais perturbação vezes derivada da velocidade média aqui, mais perturbação, está vendo? Tem X, e aí você vai fazendo isso para tudo, entendeu? Você vai fazendo isso para tudo. Para pressão também, se eu chegar aqui, deixa eu chegar aqui igual, a mesma coisa, não tem um gradiente de pressão aqui? Então olha, negativo aqui do gradiente de pressão, a mesma coisa aqui, a pressão média, inclusive eu vou até colocar assim, essa barra aqui na média, aqui para ficar bem claro que é média, mais uma pressãozinha aqui, que é perturbação, está vendo? Mais o termo aqui de, bom, esse aqui a gente pode deixar a gravidade quietinha aqui, mais viscosidade, os termos difusivos agora, derivada segunda, aqui, de que? Uma coisa, velocidade média, mais returbação, está vendo? X ao quadrado aqui, mais, e assim sucessivamente, estão entendendo, pessoal? Foi isso que Reynolds fez, foi isso que Osborne Reynolds fez, só que depois ele não ficou quieto, esqueci de uma parte importante, depois o que ele fez, pessoal? Vou manter isso aqui, depois o que ele fez, quando ele terminou tudo isso, o que ele fez? Ele pegou e fez uma média, opa, opa, calma lá, esqueci que eu tenho que ligar o lado, isso aqui, então depois o que ele fez? Ele fez uma média, fez uma média temporal de tudo isso aí, entendeu? Todos esses termos ele fez média, entendeu? Temporal, tá entendendo? E aí ele foi aplicando aquilo que a gente acabou de fazer, por exemplo, a média de um somatório, é o somatório das médias, certo? Depois a média de uma derivada, é a derivada da média, depois a média de uma soma, é a soma das médias, e assim sucessivamente, como a gente fez naquele caso, naquele exemplo que a gente fez agora em pouco. Entenderam o que é, como é que se chegaram nas equações médias de Reynolds? Não é nada além disso, qualquer um pode fazer a mesma coisa que o reino usando simplesmente papel e lápis, e talvez borracha. Ficou claro, pessoal? Beleza, então vamos seguir em frente. Então, como eu estava dizendo, você pega as grandezas físicas que caracterizam o escoamento, e você divide essas grandezas em valores médios e valores de flutuação. Isso foi feito para o campo de velocidades, esse I aqui seria a notação inicial, 1, 2 e 3, x, y e z, coordenadas cartesianas. Mesma coisa para a pressão, mesma coisa para a densidade, aqui no caso ele está sendo considerado um escoamento possivelmente compressível. E também, por exemplo, a temperatura, o que for necessário. Aliás, o que for necessário. Aí, por exemplo, você vai lá e pega a equação da conservação da massa, a equação da continuidade, está aqui, está em notação inicial, e aí você faz aquele procedimento que eu mostrei lá, você faz a substituição e no final, olha o que aparece, aparece essa equação aqui, aparece a derivada no tempo da média da densidade, mais a derivada no espaço, olha só aqui, do fluxo máximo de valores médios, mais, olha aqui, a média de um produto de perturbações. Isso aqui é novo, isso aqui é novo. É esse termo aqui que diferencia a equação da conservação da massa para escoamento turbulento da equação da conservação da massa para escoamento laminar segundo essa abordagem das equações médias de Reynolds. Entendeu? Segundo essa abordagem das equações médias de Reynolds. Agora, esse termo aqui só tem sentido se o escoamento for compressível, tá? Esse termo aqui, segundo termo dentro do parênteses. Porque se o escoamento for incompressível, essa densidade sai aqui, ó, da média. Ela passa a ser uma constante, ela sai da média. Aí sobra uma média de uma perturbação, aí esse termo some. Esse termo é cortado. Aí a equação da conservação da massa diferencial para escoamento turbulento passa a ter o mesmo formato daquela obtida para escoamento laminar. A única diferença é que você está trabalhando com valores médios temporais. Entenderam? Essa é a única diferença. Quando a gente faz a mesma coisa na equação de Navier-Stokes, aí já a coisa complica um pouco mais, tá? Se você pegar aqui a equação de Navier-Stokes, está aqui, ó, geral, né? Inclusive, você tem aqui o termo relacionado à compressibilidade, que é esse último termo aqui, né? Esse aqui é o divergente do campo de velocidades, ó. Quando o escoamento é incompressível, esse termo some aqui, ó. Está vendo menos do terço de Mi? Isso aqui é o lambda, o segundo coeficiente da viscosidade, tá? O que acontece? Bom, mesma coisa. Você bota lá onde tem velocidade aqui, onde tem pressão, você vai lá e bota os valores médios mais flutuação, tá bom? Aí o que acontece? Você vai terminar com essa equação que está aqui embaixo. A parte aqui de cima é muito parecida com a equação original, só que aí surgiu isso aqui, surgiu o que está aqui nesse colchete. Esses termos todos que aparecem aqui no colchete são termos novos. São termos novos, que têm, inclusive, perturbações envolvidas. Tá. Ok. E mais, né? É interessante perceber, né? Isso aqui é para escoamento compressível, mas se for incompressível, né? Muitos desses termos vão desaparecer, tá? Porque você acaba, acabam surgindo algumas médias de perturbações, tá? Acabam surgindo algumas médias de perturbações. Tá bom? Porém, vai sobrar, mesmo se o escoamento for incompressível, vai sobrar um tensor, um novo tensor que aparece a partir daqui. É o que a gente chama de tensor de Reynolds, tá? Que é dado justamente pela média desse produto de perturbações. Bom? Então é daí que surge o tensor de Reynolds. Quando você aplica essa decomposição da velocidade em valor médio e flutuação na equação de Navier-Stokes e depois aplica uma média temporal em toda a equação de Navier-Stokes. É daí que surgem esses termos novos, entendeu? E se for escoamento incompressível, resulta em apenas um único termo, que é esse aqui que é o tensor de Reynolds. que é mais um tensor de segunda ordem, que é um tensor que está relacionado à dissipação de energia, que está relacionada à dissipação de energia adicional que se observa no escoamento turbulento. Ok? É como se você adicionasse ao tensor viscoso um termo a mais. Tá? É como se você adicionasse a tensão Tau-YX, por exemplo, um outro Tau-YX, entendeu? Só que esse relacionado à turbulência. E essa característica do escoamento turbulento, ela foi, digamos assim, observada, já bem antes, observada por um pesquisador chamado Businesse, né? E dizia justamente, né? Que a tensão turbulenta ela era maior que a tensão laminar porque haveria uma espécie de viscosidade adicional. Seria uma viscosidade turbulenta. Não sei se alguém tem alguma dúvida a respeito. Eu vou me aprofundar nesse assunto da hipótese de Businesse na semana que vem, tá? Nas aulas da semana que vem. Então a gente vai estudar isso um pouco melhor depois. Tá bom? Se você quiser estudar esse tensor de Reynolds, né? Aqui tem alguma informação, o elemento da diagonal principal representam tensões normais turbulentas e os demais tensões cisaliantes turbulentas. Como modelar o tensor de Reynolds? Existem duas abordagens básicas. Utilize-se o conceito de viscosidade turbulenta, que a gente vai estudar a partir da semana que vem, que vai ser o modelo de Prânctil, né? De zero equação. Ou se introduzem em equações de transporte para o tensor de Reynolds. É daí que surge o modelo K-Epsilon, por exemplo. Tá? Muito utilizado nos pacotes de CFD comerciais. Eu falei do Businesse, né? Que seria a primeira abordagem, o conceito de viscosidade turbulenta. O Businesse, ele considerou que haveria uma outra tensão cisalente além da molecular relacionada a uma viscosidade turbulenta. É uma maneira bem mecanicista de entender a turbulência, né? Se o arrasto aumenta quando o escoamento passa para escoamento turbulento, quando é a transição do laminar para o turbulento, é como se aumentasse a viscosidade do fluido, entendeu? É uma ideia mecanicista plausível, entendeu? Principalmente do ponto de vista, digamos, da aplicação da turbulência, né? Claro que o DU, DY que aparece aqui é um U médio, né? no tempo. Você tem que levantar um perfil de velocidades médio, né? Através de uma média temporal. Assim, existe essa forma generalizada da hipótese de Businesse, né? Onde o tensor de Reynolds, que foi deduzido a partir das equações médias de Reynolds, ele é dado, né? Novamente, por gradientes de velocidade cruzados, né? Somas, né? E aqui nós teríamos, inclusive, o termo relacionado às tensões normais e aqui os termos relacionados às tensões saliantes. De uma forma muito parecida ao tensor das tensões que aparece na equação de Navey-Stokes, mas agora relacionada às tensões turbulentas. Bom, quando você faz a substituição daquela expressão derivada a partir da hipótese de Businesse, a gente chega nessa forma generalizada das equações de Navey-Stokes, né? Onde aparece, olha, somando-se aqui ao tema de pressão, né? Um 3,5 de K e aqui, olha só, no termo viscoso aparece uma viscosidade a mais aqui, que é a mi de T, que é a viscosidade turbulenta, tá? Esse K é energia cinética turbulenta, né? E nessa viscosidade turbulenta entra o quê? A dissipação de energia cinética turbulenta, o épsilon, entendeu? Então a gente tem o K aqui e o épsilon implícito nessa viscosidade turbulenta, entendeu? E aí você tem que modelar esses caras, né? Você tem modelos algébricos de comprimento de mistura, esse nós vamos estudar e vai ser cobrado em prova, a gente vai ver na semana que vem. Temos modelo de uma equação de transporte e temos modelo de duas equações de transporte, por exemplo, o modelo K-Epsilon, o mais utilizado hoje para muitos problemas de turbulência é o K-Omega-SST, se vocês quiserem procurar na internet. Então, por exemplo, para a viscosidade turbulenta você teria essa relação entre a energia cinética turbulenta e a dissipação de energia cinética turbulenta, que é o modelo K-Epsilon, então você precisa ter, você substitui isso lá dentro, só que agora você precisa de equação de transporte para o K e para o Epsilon, que são essas aqui. Aqui está a equação de transporte para a energia cinética turbulenta e a equação de transporte para a taxa de dissipação. Ou seja, você vai ver como é que é o transporte advectivo de energia cinética turbulenta, a variação de energia cinética turbulenta no tempo, como é que se dá a dissipação de energia cinética turbulenta no espaço e no tempo, onde é produzida energia cinética turbulenta, onde é dissipada energia cinética turbulenta, tudo isso é modelado através dessas equações de transporte. É como se você estivesse transportando essas quantidades no espaço e no tempo, como você faz com a velocidade. Entenderam? cada um desses temas tem uma explicação física para estar aqui. E aí, vem o pulo do gato do modelo K-Epsilon. Está vendo que tem um monte de constantes aqui de ajuste? C-Epsilon 1, C-Epsilon 2, está vendo? Sigma K. Isso aqui precisa de experimentos. Tem que ir para o laboratório para levantar os valores dessas constantes. E não são realmente constantes, elas variam um pouquinho dependendo da aplicação. Traduzindo, no final você ajusta as coisas, usando experimentos para isso. Então, não é muito elegante no final das contas. Então, mesmo que o escoamento não seja isotrópico e homogêneo, mesmo que o escoamento turbulento não seja isotrópico e homogêneo, você faz ele ser através dessas constantes aqui. Mesmo que exista a isotropia e heterogeneidade na distribuição dos casos da turbulência, que é o que realmente ocorre na prática, você filtra tudo isso e corrige usando os dados experimentais. Por um lado, o modelo K-Epsilon está errado. Do ponto de vista físico, ele está errado. Por outro lado, ele é robusto, ele consegue prever muita coisa, porque nessas equações empíricas tem muitas complexidades, entendeu? Que são embutidas através do ajuste dessas constantes. Entendeu? Então, apesar de não ser muito elegante, o modelo K-Epsilon, ele é robusto e a indústria gosta dele. A indústria faz muita simulação numérica computacional usando esse tipo de modelagem, porque, como eu já disse, graças a uma série de trabalhos experimentais que foram utilizados para levantar os valores dessas constantes, entendeu? Isso adicionou robustez ao modelo e você consegue fazer previsões, que é no final das contas o que o engenheiro quer. Talvez não um cientista. A gente diz que ele quer entender a turbulência, mas o engenheiro quer usar as ferramentas para resolver problemas. Tá bom? Bom, tem outros modelos que são um pouco mais sofisticados, que tem um número maior de constantes ou um pouco mais avançados, mas, por exemplo, se você quiser já ir para o modelo de simulação de grandes escalas, aí você vai modelar só as pequenas escalas, as grandes escalas você resolve sem modelo, entendeu? É um modelo mais sofisticado. Se quiser ir para a DNS, aí você não tem modelo nenhum, aí você simplesmente resolve esse comento turbulento, em todas as escalas, apesar do custo computacional, em trabalhos acadêmicos isso se justifica muitas vezes. Tá bom? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui aparecem mais alguns modelos, mas isso aí, vocês têm acesso a esse material, depois vocês podem se aprofundar, se tiver dúvidas, a gente pode conversar. Então é isso, aqui estão as referências bibliográficas para a aula de hoje. E é isso que eu queria mostrar e se tiver alguma dúvida a gente pode conversar, isso é basicamente, nessa semana a gente viu basicamente uma breve introdução ao fenômeno da turbulência em fluidos, a turbulência ela pode ser, como eu já disse, ela é, na verdade, ela merece um curso de pós-graduação só para estudá-la, semestral, mas a gente não tem isso por aqui, então a gente, por enquanto, então a gente fez apenas uma introdução. Semana que vem a gente estuda o modelo de zero equação, a aplicação da hipótese e a gente vai conseguir resolver problemas de turbulência usando essas ferramentas que eu vou passar para vocês semana que vem. Aqui é o primeiro modelo, eu acho que serve de ponto de partida, claro que se vocês quiserem realmente estudar a turbulência hoje em dia, as ferramentas, elas evoluíram muito além disso, que eu vou mostrar para vocês, mas nisso que eu vou mostrar para vocês, vocês têm a base, dali dá para vocês avançarem, da base dá para vocês lançarem aí a estrutura de estudo que vocês tiverem interesse para o futuro. Tá bom, gente? Não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário, senão acho que eu já falei bastante hoje, quase duas horas, acho que já está na hora de parar. Eu já estou cansado e vocês devem estar também. Bom, pessoal, então era isso. Bons estudos, bom resto de semana, aí para vocês e a gente se encontra então na terça-feira que vem, na semana que vem que vai ser nossa última semana de aula, lembrando que a prova, já começam a se preparar, a prova vai ser na terça-feira, dia 14 de julho e a gente termina o curso nesse dia. Bom, então boa semana a todos e até a próxima.